Música Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos. Idosa desaparecida em Novo Hamburgo é encontrada em Campo Bom e Mais. Final de semana de grandes apreensões na nossa região. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Música Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a Vale News. Desta segunda-feira, eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 21 horas aqui na Vale TV. A gente começa falando de eleições, na verdade das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Por lá, já se sabe quem é o novo presidente. Biden será presidente após uma das eleições mais importantes da história, marcadas pela pandemia e por uma onda de comparecimento que não acontecia em 120 anos. A última atualização da contagem na Pensilvânia, na manhã de sábado, certificou Biden como vencedor daquele território-chave e, com isso, vencedor das eleições. Ele havia superado os 270 votos eleitorais necessários para conquistar a Casa Branca e Trump acabava de se tornar o primeiro presidente dos últimos 25 anos a perder a reeleição e o terceiro a sofrer tal derrota desde a Segunda Guerra Mundial. A fúria das cidades progressistas, afro-americanas e mulheres inundou as urnas e, em seguida, trouxe a euforia para as ruas. Kamala Harris, filha de pai jamaicano e mãe indiana, será a primeira vice-presidente mulher da história dos Estados Unidos, uma barreira que acaba de ser quebrada. O vice-presidente da era de Obama obteve uma vitória retumbante. Falando de presidente, agora do presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, que foi pressionado sobre o reabastecimento da fonte de energia do Amapá, que ficou sem luz três dias por causa de uma empresa, segundo o presidente particular, responsável pelo apagão que aconteceu na última terça-feira. O Amapá agora terá rodízio de energia, com duração de seis horas, por regiões após forte apagão que aconteceu na cidade e na região. Bairros e regiões em torno de hospitais terão serviço de energia 24 horas por dia. Há poucos dias teve uma explosão num dos três transformadores que serviam para que houvesse energia elétrica no estado do Amapá. E com a explosão, esse transformador foi completamente perdido. Esse aí é para... nem para o ferro velho vai, vai ser jogado fora. Daí sobraram outros dois. Dos dois que sobraram, um estava em manutenção, ainda está, desde dezembro do ano passado. Eu não quero criticar, mas uma manutenção bastante longa. Dez meses, uma coisa esquisita está acontecendo. É para ter resolvido esse assunto jamais. Quem sabe, né? Que o Ministério da Minha e Energia está investigando essa questão. Quem sabe tenha justificativa. Mas, lamento essa falta, essa manutenção tão demorada lá no estado do Amapá. A empresa é particular que fornece energia, né? A transmissão é particular e a empresa é estadual. E o outro transformador vinha transformando, vinha funcionando de forma bastante precária e não deu conta do recado. Então, há poucos dias foi zerado aí o fornecimento de energia para o estado do Amapá. Bem, o que está acontecendo no momento? No momento, 63% da energia do estado está restabelecida. Num primeiro momento, geradores do exército, da aeronáutica, foram disponibilizados para a cidade. Obviamente, atendendo primeiramente aquelas, aquelas, os locais mais críticos, né? Onde não tinha, por exemplo, hospital, delegacia, por aí. Mas, tudo bem. E a gente espera que tudo seja restabelecido, no máximo, 10 dias. Agora, a gente fala do mapa do distanciamento controlado aqui do nosso estado. Na rodada em que o modelo completa seis meses de vigência, o Rio Grande do Sul volta a ter regiões de alto risco epidemiológico e também com risco baixo. O 27º mapa traz regiões em bandeira vermelha para risco alto, 16 regiões em bandeira laranja, risco epidemiológico médio, e duas bandeiras amarelas com risco baixo. As regiões de Cruz Alta e Juiz Santo Ângelo apresentaram piora nos índices e passaram para a bandeira vermelha. Nas regiões de Erechim e Bagé, foi percebido o contrário. Ambas ficaram em bandeira amarela neste mapa. As regiões com maior número de registros de hospitalizações nos últimos sete dias por local de residência do paciente são Porto Alegre, com 237 hospitalizações, Caxias do Sul com 68, Passo Fundo com 63, Canoas com 49, Capão da Canoa com 47 e Novo Hamburgo com 44 hospitalizações. E a ampliação e a modernização do aeroporto Lauro Cortes, aguardada há mais de 20 anos pela região norte do nosso estado, começou a tomar forma após a ordem de início dada pelo governador do estado, Eduardo Leite. O investimento é de 45 milhões de reais. Nós estamos em Passo Fundo, no aeroporto de Passo Fundo, que já tem a movimentação do maquinário nas obras de um novo terminal de passageiros, novo pátio de aeronaves, reforço na pista, investimento de 43 milhões de reais com a parceria do governo federal para garantir nesta região, com tanta importância econômica, um aeroporto do tamanho, do porte, das condições que a economia local exige. Ao lado do deputado Matheus Vesp, deputado da região, que trabalhou muito por essa causa, e do nosso secretário de Logística e Transporte, o Juvir Costela, que desembaraçou, com o apoio da nossa equipe técnica, todos os percalços, obstáculos que havia nesse projeto para que a gente pudesse estar aqui hoje. Uma grande notícia para esta região, não apenas para a cidade de Passo Fundo, porque teremos, segundo o prazo do contrato, em um ano, um terminal novo, com um novo pátio de aeronaves e com a consequente possibilidade de aumento do número de voos aqui para essa região. Aliás, o governo do Estado, no nosso governo, também ampliou o programa de aviação regional, permitindo mais reduções de ICMS para aviação, com uma forma de viabilizarmos maior interesse das companhias aéreas no fluxo para os aeroportos do interior do Estado. E assim a gente vai avançando, fazendo o Estado do Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver. Boas notícias para o nosso Estado. O governo recebeu, no dia de hoje, segunda-feira, a oficialização da decisão da Amazon de instalar um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. A unidade da empresa vai ficar sediada em Nova Santa Rita e vai gerar mais de 500 empregos diretos. O governador do Estado, Eduardo Leite, saudou a notícia e destacou que o investimento revela o acerto da política do governo na atração de grandes empresas. O centro de distribuição da Amazon de Porto Alegre tem uma área total de 41 metros quadrados, com instalação da Amazon no Rio Grande do Sul. O Estado passa a contar com unidades operacionais de três das dez maiores empresas do mundo. A Amazon é uma empresa de maior valor no mercado e está vindo, no mundo, né, do mercado mundial, e está vindo para o Rio Grande do Sul. Outra boa notícia aqui para o nosso Estado é que o último viaduto do projeto da duplicação RS-118 foi inaugurado também no dia de hoje pelo governador do Estado, Eduardo Leite, junto com o secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela. A elevação do quilômetro fica, a elevação do quilômetro inicial da RS-118 fica na divisa dos municípios de Sapucaia do Sul e Esteio. Uma entrega bastante simbólica porque é o último trecho de pista nova e de obra de arte, o viaduto, a ser entregue na duplicação da 118. A partir daqui, o que resta ainda é reparo em pista antiga para que a gente possa, até o final do ano, entregar a obra com a pista duplicada, com as duas pistas funcionando. Então, obra importante, que vai melhorar muito o fluxo do trânsito aqui na 118, que teve ao longo do nosso governo fluxo garantido financeiro para que ela recomeçasse e não parasse essa obra para poder ser entregue em condições para a população aqui da região metropolitana. Um sonho muito antigo e que a gente tem o prazer de entregar e que neste dia se soma a outras boas notícias também, como o investimento da Amazon também, Nova Santa Rita, a operação Império da Lei na segunda etapa, que é o enfrentamento da segurança pública com a da criminalidade, com a segurança atuando firme. Então, o governo do Estado trabalha com força para que a gente possa garantir à população bons resultados em todas as áreas. O último viaduto é Ré 118. Entre todas as passarelas, viadutos, elevadas, esse é o viaduto sobre o trem Zubi, com investimento na ordem de 5 milhões de reais que será entregue hoje novamente à sociedade, faltando apenas 1,5 quilômetros para termos o eixo da rodovia totalmente duplicado e continuamos com o objetivo de até 31 de dezembro o governo do Estado entregar a duplicação da 118. Que bacana! Falando agora do nosso município, todos os dias a Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo divulga um relatório das internações do Centro de Tragem Covid-19. Esse relatório que a gente acompanha. Os dados são divulgados todos os dias às 9 horas da manhã. O Centro de Tragem de Novo Hamburgo tem então, no momento, 29 pessoas internadas por internação clínica, duas pessoas por cuidados intensivos e 15 pessoas na UTI, totalizando 46 pessoas internadas por Covid-19 no município de Novo Hamburgo. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta e agora a gente fala um pouquinho do último final de semana e já começamos com boas notícias. Após três meses de sumiço, a hamburguense Linda da Silveira, de 84 anos, foi encontrada na tarde do último sábado. Ela tinha sinais de desidratação e também queimaduras solares. A idosa foi levada ao Hospital Loro Rois e depois transferida ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O encontro da idosa se deu em uma olaria na divisa de Lomba Grande com o município de Campo Bom. E tudo ocorreu por volta das 18h30 do último sábado. Segundo a Brigada Militar, ela estava desacordada. A família Silveira agradeceu as orações e também o major que a encontrou. Ela desapareceu na rua Campo Bom, no bairro Canudos, na última quarta-feira. Felizmente já está em casa com seus familiares. Agradecimento também ao colega do News que compartilhou essa boa informação para a gente. Outra boa notícia é que a pequena Lívia já está em casa. Foi uma viagem longa e cansativa, mas não tem nada como a sensação de estar em casa e com pessoas que a gente ama, escreveu a família nas redes sociais. Lívia está muito bem e seguirá o seu tratamento com médicos gaúchos. A pequena que iniciou seu tratamento de ama em Boston e o sucesso já é nítido. Lívia e a família passaram agora por uma mini quarentena em função da baixa imunidade da pequena perante a Covid-19 para que todos fiquem seguros. No aeroporto e em casa foram recebidos com festa, claro que sem aglomeração, né? Apenas os avós, como a gente acompanha nas imagens, mas uma recepção mais do que merecida. Nós desejamos muita saúde para essa pequena que conquistou o país inteirinho. Agora a gente fala um pouquinho do dia de hoje. A integração entre forças de segurança e poderes estatais, federais e estadual concretizou no dia de hoje, segunda-feira, uma nova ostensiva para neutralizar a cadeia do comando de crime aqui do Rio Grande do Sul. Põe as imagens aí para a gente, Alisson. Sob coordenação do programa RS Seguro, a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Secretaria de Administração Penitenciária deflagraram a Operação Império de Lei 2, que transferiu nove detentos de altíssima periculosidade e com posição de liderança nas principais organizações criminosas gaúchas para penitenciárias federais fora do nosso Estado. Com a participação de 490 agentes e o emprego de 70 viaturas e duas aeronaves, a ação da continuidade à primeira etapa da Império, Império de Lei e a Operação, que em março enviou 18 líderes de grupos criminosos para estabelecimento do sistema penitenciário federal. Entre os nove encaminhados agora, seis já eram alvos de fase anterior, mas haviam tido os pedidos de transferências negados. A partir do trabalho das áreas de inteligência para roubestecer os relatórios da Polícia Civil, o Ministério Público Estadual empenhou esforços para qualificar os reforços legais, obtendo decidão favorável tanto do Poder Judiciário Gaúcho como da Justiça Federal para os seis alvos. Entre eles, um já havia passado o período em prisão fora do Estado anteriormente e cinco foram transferidos pela primeira vez. completam a lista dos outros dois detentos que haviam voltado após ter o pedido de permanência indeferido. Agora a gente volta a falar do final de semana e também de apreensões aqui na nossa região. Na madrugada do último sábado, o Comando de Operações do 3º Batalhão de Polícia Militar recebeu a informação sobre um furto de um veículo Fiat Uno e de imediato as informações foram repassadas para a guarnição de serviço de rua. Foram iniciadas as buscas em possíveis locais e rotas de fuga, sendo que na rua Portugal, no bairro Rincão, se deu o encontro então do fugitivo com o pessoal da Brigada Militar. Uma guarnição do Batalhão de Polícia Militar e foi informada que o veículo havia sido levado por criminosos aqui na cidade. Em rápida ação, se deslocou até o local e iniciou o acompanhamento que garantiu a abordagem e a prisão em apenas oito minutos. Outra apreensão que ocorreu também neste final de semana foi no domingo, durante o patrulhamento de rotina no bairro Primavera, aqui em Novo Hamburgo. Foi abordado um veículo Renault de cor prata em altíssima suspeita. Em revista Veicular, foram localizados aproximadamente 50 kg de maconha, como a gente vê aí na imagem. E o deputado federal Issur Co. compartilhou nas suas redes sociais novidades sobre o Porto de Arroio do Sal, uma obra fundamental para a logística e infraestrutura do Estado. E hoje estou aqui tratando de uma pauta muito importante para a produção industrial do nosso Estado, que é a possibilidade de um porto em Arroio do Sal. Ele seria, digamos assim, na primeira definição, um porto em Torres e acabou se mudando o projeto, tendo em vista que o solo marítimo de Arroio do Sal é mais propenso, é mais profundo e mais propenso a receber grandes embarcações. E com isso seria uma grande opção de logística para o nosso Estado, para fazer com que a nossa produção do Vale dos Sinos, da Serra, a produção metal mecânica, coreiro, tudo aquilo que é exportado, tenha uma grande opção de, digamos assim, de escoar essa produção, além de Rio Grande, que hoje é a única opção do nosso Estado. Veja bem, um Estado como Santa Catarina, que tem uma costa menor que a nossa, conta hoje com seis portos e a possibilidade de um sétimo porto. Rio Grande do Sul, com mais de 600 km de costa, tem um único porto. Então, estou aqui com o projeto em mãos, acabei de pegar com a Secretaria de Infraestrutura do município de Arroio do Sal, esse projeto, e trato ele junto com as entidades da região do Vale dos Sinos, entidades da Serra, entidades, enfim, todo o Rio Grande do Sul, que veem como uma grande importância da gente poder escoar mais, produzir, receber mais produtos e assim fazer com que, através dessa competitividade entre os portos, a gente tenha redução desses custos e consiga ainda mais gerar emprego e renda. Uma correção. O ISUR é deputado estadual e não federal, como eu havia falado anteriormente. E o mês de novembro já chegou e com ele trazendo a campanha do Novembro Azul para tratar sobre a prevenção do câncer de próstata. O médico-orologista Lucas Lampert, aqui da cidade de Novo Hamburgo, fala um pouquinho sobre a campanha do Novembro Azul e a importância para os cuidados e a prevenção. Essa campanha é tão importante que diz respeito à saúde do homem, focado principalmente na questão do câncer de próstata. Então a campanha foi criada pela Sociedade Brasileira de Urologia com o intuito de atuar na prevenção do câncer de próstata, esse câncer tão prevalente na nossa população. Estima-se que anualmente aqui no Brasil sejam descobertos 70 mil novos casos de câncer, causando muita morbidade e mortalidade. A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio para o câncer de próstata. Ele é um câncer potencialmente curável na maioria dos casos. A gente sabe que tem toda uma questão envolvida com relação aos cuidados do homem com a sua saúde, os tabus relacionados a essa questão do câncer de próstata. Então é importante a campanha, porque ela trabalha no sentido de conscientizar o homem, para que ele faça os seus exames. De que forma? Anualmente, após os 50 anos, e a partir dos 45 para os pacientes que são considerados grupos de risco, como os pacientes obesos, da raça negra, ou que possuem histórico familiar de câncer de próstata. E esse exame anual, ele é um exame muito simples. Ele é feito através de um exame de sangue chamado PSA. E um exame de toque que é feito na consulta, no consultório com o urologista. Um exame rápido, simples e indolor. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. E a gente se encontra amanhã. Até lá! Para comprar novo ou consertar, tem quase tudo.